É o jacaré, jacaré E pra você não esquecer É mais um controle pé Ai, esse playboy que não dá conta de você Vem pro peãozão que cê vai ver o pau comer Amor, a luz da lua Minha pele na sua Nós dois lá no mato A noite continua Vem, vamos fazer bebê Vou soltar foguete sem parecer com você Caminhonete vira motel Só nós dois na nossa lua de mel Vai sentar pro bruto Vai quicar pro bruto Mas tem a senha que os playboy ficam malucos Vai sentar pro bruto Vai quicar pro bruto Vai sentar pro bruto Vai quicar pro bruto Vai sentar pro bruto Vai quicar 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 pro bruto Lança mais um beat Chaca Santo beat Lua Pereira e Nóvinha Danxili Lá desses playboy que não dá conta de você Vem pro peãozão que cê vai ver o pau comer Amor 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 Outro A Maria Ambos Amor Vem 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 Vamos, vamos fazer viver Vou soltar foguete se vai resser com você Caminhonete vira motel Só nós dois na nossa lua de mer Vai sentar pro bruto, vai quicar pro bruto Nós tem a senha que os playboy fica maçota Vai sentar pro bruto, vai quicar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai quicar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai quicar pro bruto Nós tem a senha que os playboy fica maçota Vai sentar pro bruto, vai quicar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai quicar pro bruto Nós só mais um beat, chaca só do beat Lua Pereira e novinha com xilique Tchau